Gente, rapidinho antes de começar o vídeo, quero mostrar uma novidade que o YouTube tem agora. Tá vendo essa barrinha embaixo do título que tem o like, dislike, compartilhamento e tudo mais? Se você deslizar para a esquerda assim, você vai ver esse coraçãozinho escrito thanks em inglês ou valeu em português. O que é isso? É uma forma que você tem agora de dar um pequeno apoio para os YouTubers que você gosta. Então se você clica nele, vai aparecer aqui uma pequena doação que você pode fazer para o ou os canais que você gosta, que você aprende alguma coisa e que você quer que esse YouTuber continue esse trabalho. Eu gostaria de pedir, caso você possa, dar uma pequena contribuição aqui para o meu canal. Eu fico muito grata e que você receba em dobro. A moeda provavelmente vai mudar de acordo com o país em que você está. Então se você estiver nos Estados Unidos, ou na Europa, ou no Brasil, a moeda vai ser de acordo. O que você puder, eu agradeço muito. Se o meu canal te ajuda de alguma forma, se você consegue ter benefícios no seu corpo, na sua saúde, no seu estilo de vida, eu agradeço muito. Eu tenho certeza que a vida vai te dar em dobro. Muito obrigada e vamos para o vídeo. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.